o salve salve cruzado com a deixa pé e como é que eu tô de boa e tranquilamente de boa mano que hoje quero dizer para vocês que eu tô de férias mano isso mesmo eu tive umas férias do trabalho e também do meu canal mas agora quero tá voltando firme no canal na real já segunda ou a terceira vez que eu falei que vou tá firme gente eu tô com um projetinho tomara que dê certo e dita se postar um vídeo por dia tá ligado tanto shorts quanto o o vídeo normal vídeo longo né isso muito tempo sem sem fazer vídeo ligado é um estranho e vou tentar voltar com tudo voltar firme e forte esse vídeo vai ser um pouco curto é só para explicar para vocês que eu tô voltando de novo no meu canal do youtube é vou tentar fazer vídeos uma vez por dia não postar uma vez por dia vou definir os horários eu mesmo e vou tá divulgando a minha rede social ou no vídeo tá ligado então quem gosta de mim criado provavelmente já vem na rede social e no lugar em chapé Instagram vai ver pelo meu grupo do WhatsApp tá ligado ou pela página no Facebook tá ligado também tem isso aí e vamos voltar firme e forte tá ligado gente tava com muita saudade de gravar pra vocês aqui tá ligado faz muito tempo que eu não gravo também eu tenho que ser o jado já de gravar mas vamos voltar firme e forte pro canal e vamos tentar prosseguir tá ligado vamos tentar prosseguir tô fazendo um planejamento de vídeo tá ligado nessas minhas férias de trabalho é não consegui gravar nada demais que até fiz passeios e tudo mas não gravei criado por por não ter saído sozinho ou com meus pais aliado então eu prefiro não ter gravado mas é isso aí gente vamos voltar firme e forte pro meu canal e se vocês quiserem né deixem um comentário deixem no comentário alguma sugestão de vídeo aliado porque eu tô precisando bastante sugestão de vídeo eu tô tentando reciclar de todo jeito meu o meu próprio conteúdo pra me inspirar em conteúdo de outros youtuber mas é muito difícil aliado vou tentar ver o que que eu posso fazer mas não foi isso mano vizinho super curto mano só pra explicar que eu vou voltar né e e é isso aí mano acho tô muito calor mano tô mancado fechei aqui pra me gravar eu tô muito calor gente mas aí gente então foi isso mano só do vídeo deixa o like comenta aqui embaixo vídeozinho de volta volta dos que não foram e é isso aí gente muito obrigado tô inscrito no canal de chapéia se tem pra tirar o que tá aí o que é isso aí e esquece coricó monetização 2024 se tu quiser ou 2025 mas então foi isso valeu e Fala, Luz!